Neste tutorial de desenho, você confere como desenhar o 2D de gorilas. Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e vamos dar uma olhadinha em como que o Jamie Hewlett faz o personagem 2D hoje em dia. Porque o personagem, como vocês sabem, os estilos de gorilas variou bastante pelo tempo. E a gente vai dar uma olhadinha nessa versão um pouquinho mais moderna, um pouquinho mais realista. Com um certo número de detalhes faciais um pouquinho mais realistas. Então vamos lá, nós vamos fazer uma pose que você já viu aqui algumas vezes. Rosto reto, então bolota e linha um pouquinho curvada. E com isso a gente tem aquela diquinha de que minhas orelhas vão subir um pouquinho, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos abrir aqui então esta entrada com um círculo. Vamos fazer um corte aqui no meio e marcar aquele eixo nessa esfera que vai dar pra gente a linha da zoreba. Mentira, é a linha da orelha, mas também é a linha da sobrancelha. Vamos dar aquele recortinho na lateral, não precisa ser tanto porque esse bicho aqui tem a cabeça muito larga. Então isso aqui já é mais do que o suficiente pra gente. O importante que você tem que imaginar é que daqui a gente teria o nariz começando. Então a sobrancelha viria daqui pra cima, algo mais ou menos assim é o que a gente vai fazer por aqui. As orelhas a gente já pode puxar aqui de cima, algo mais ou menos assim, meio anguloso mesmo. Eu acho que vai servir pra gente nesse começo. Qualquer coisa também, pessoal, essa é a ideia. Você pode fazer ajustes no seu desenho. Você não precisa, uma vez que você começou, seguir até o fim, você pode sempre, durante o caminho ali, fazer alguns ajustes. Eu quero fazer ele com a testa bem grande, porque o bicho aqui realmente tem uma testa muito grande, tem o nariz pequeno e tem o queixo também bem compridinho pro meu gosto. Só que aqui, ao invés de a gente fazer aquele queixo que vem com uma ponta super fina desse jeito, a gente vai fazer ele vindo com uma pequena, um pequeno queixo. Tem um queixo acontecendo aqui, tem uma linha acontecendo aqui embaixo. E aí você pode subir isso daqui por essa lateral também. O importante desse formato do rosto é que ele não é só uma linha reta assim, tem uma leve coisa acontecendo, né? Você pode ali decidir o quanto que você quer. E, pessoal, uma coisa que eu acho muito importante dizer aqui nesses tutoriais também é a ideia de que, veja bem, simetria não é necessariamente sinônimo de qualidade. Muitas vezes, algo um pouco assimétrico, algo um pouco maluco, algo um pouco diferente vai dar aquele charmezinho extra que você quer. A questão é que seja uma decisão, né? E não uma limitação. Eu sempre digo isso com questão de estilo também, né? Quando o seu estilo é uma opção, é uma escolha, é um caminho que você decide tomar porque você vê benefícios em fazer algo de uma certa estética, aí eu acho que é da hora. O que você não pode fazer é falar, esse é o meu estilo porque é só o que eu consigo fazer. Então, isso não é o seu estilo, isso é a sua limitação. Então, o que quer que não seja a sua limitação, será aquilo que você optou por fazer. Isso é muito mais legal, na minha opinião. Agora a gente vai fazer aqui o narigote. Vamos planejar esse nariz, ó. Eu vou planejar ele aqui neste espécie de ângulo e a gente já pode imaginar como que seria o zoiote dessa criatura. Então, eu vou fazer um zoião por aqui, mais ou menos assim. Lembrando, ó, esse aqui é realmente um lugar onde você pode fazer um olho bem redondo. Então, eu vou fazer a mesma coisa para este outro lado aqui, então puxar um zoião e aqui embaixo também. E aqui a gente já consegue colocar um pouquinho daquelas belas orelhas, né? Olheiras, olheiras. É lógico que eu falei errado, né? As olheirinhas aqui do zoiro do dois, né? Que é uma característica aqui importante do personagem, que ele tem essas orelhas. Alguns detalhes aqui para os olhos. Não precisa ser tão maluco assim, né? Aqui, o que importa é que você inclua alguma coisinha só para a gente ter isso daqui como ideia. Hoje eu estou usando um brush bem mais fino. Está me dando muito mais a sensação de desenhar com uma lapiseira do que com um lápis, né? Quando você tem um brush mais redondo, mais grosso, né? Dá aquela impressão quando você tem um brush maior. Você está desenhando com um lápis e quando você põe ele bem fininho, dá aquela sensação gostosa de desenhar com uma lapiseira. Agora vamos ver o nariz aqui, né? O nariz varia bastante. Inclusive, nas artes mais recentes, existe alguma variação. O estilo antigo era algo mais ou menos assim, né? Só umas bolinhas. Mas aqui a gente vai fazer algo que eu vi em referências mais novas. É como se fosse um trianglinho assim, ó. Isso daqui vai ser muito suficiente para a gente. Então aqui a gente já tem um esboço dessa sobrancelha acontecendo por aqui. Isso aqui é legal. Mas quer saber? Eu acho que a boca é onde a gente vai aqui agora. Isso daqui, né? Se você ainda não entendeu aonde está aqui a semelhança com o estilo do Hewlett de desenho, eu acho que isso aqui vai vender o pacote para você. Repara, ó. Repara como esse lábio é curvado para cima aqui no meio. Então normalmente a gente imagina o sorriso assim, né? Mas esse sorriso vem isso, faz aquilo e volta aqui. Então isso aqui é muito legal para você lembrar e tentar aplicar também aí na sua arte. O que você pode fazer é fazer um dos cantinhos mais altos e talvez com um pouquinho mais de sombra. Isso é algo que o Jamie também faz, né? Ele dá sempre, sempre que ele encontra uma oportunidade de produzir uma certa assimetria, ele faz. O que é uma ótima sugestão aí também. Vamos lá. Vamos fazer o bico aqui dele agora. Não é uma coisa que, do estilo de desenho do Gorillaz, é que eles têm uns bicos, né? Eles têm ali uma proeminência aqui na boca. Eu acho que isso é bem legal. Vamos tentar trazer aqui uma baissola para ele. Muito bom. Pode até marcar aqui um certo lábio inferior. Eu acho que vai funcionar. E, quer saber, eu vou dar uma leve preenchida aqui, como se a gente fosse fazer uma pequena sombra. Eu acho que isso aqui pode ser legal. Assim como eu fiz aqui no olho. Algo muito interessante é que esse personagem, ele tinha aquele olho preto, né? Totalmente preenchido nas versões mais antigas. Eu tenho certeza que tem uma história super extensa e complexa sobre o porquê que o olho dele agora está branco. E porquê que ele também muda de cor, né? Eu nunca pensei que o olho dele fosse um reflexo tão preciso assim das sensações e emoções. Mas, pelo jeito, é algo mais ou menos assim que está acontecendo. Algo importante para você desenhar dois dedos é que ele não tem um dente da frente. Então, um daqueles dois dentões principais ali, ele não vai ter. Então, dentinho quadradinho. Coloca um canino aqui ou alguma coisa assim. O legal do estilo também do Hewlett é que ele faz essas paradas aqui. Então, vamos fazer aqui mais um dente. Dentes malucos e bem diferentes. É isso que a gente quer por aqui. Mais dois aqui embaixo, ó. E a gente pode fazer um aqui, escondidinho. Mais outro canino por aqui. Quem sabe mais uns dentes para lá. E, com isso, a gente pode fazer até uma língua aqui no fundo. E o resto você pode preencher de preto. Eu acho que isso aqui já vai funcionar muito bem. Algo assim está uma beleza. O que a gente pode até tentar fazer é dar mais uma afinada aqui nessa estrutura facial. Eu acho que pode ser bom para a gente fazer isso. Você sabe até aqui embaixo no queixo também? Tem que haver um queixo aqui. Mas é um queixo bem, assim, né? Bem piquititseio mesmo. É só para a gente ter alguma coisa aqui. E aqui do lado a gente pode dar aquela expandida facial. E o zoião dele aqui. Quando a gente colocar o cabelo, você vai ver como as coisas vão ficar bem mais interessantes também. Certo, vamos para a sobrancelha. A sobrancelha é uma coisa do estilo de sobrancelha do Jamie Hewlett. O artista que fez esses personagens todos aqui. É que, normalmente, o começo dessa sobrancelha é assim, ó. Ela vem depois que ela engrossa. Eu estou usando aqui, principalmente, algumas imagens de referência. E também um desenho. Para quem quer saber, né? Como é que você monta esses tutoriais? Você tem todos esses personagens dentro da sua cabeça? Logicamente que não, né? Seria bem complicado. A não ser que eu desenhasse todos eles com uma grande frequência. Eu acho que eu não teria como fazê-los, assim, de cabeça. Ainda mais para ensinar, né? Como o meu foco aqui é ensinar o que eu faço. Eu pego várias imagens do personagem. Eu tento estudar como é que ele é feito. Eu tento ver o que está acontecendo, né? Como é que ele está sendo produzido na maioria das imagens. Eu tento encontrar um certo nível. Mas, normalmente, eu tenho uma imagem principal que serviu de referência. Ainda assim, eu tento buscar variedade. Porque ajuda muito, galera, você entender o personagem quando você tem mais de uma opção de como desenhá-lo, né? Aqui eu vou até optar por diminuir um pouquinho essa sobrancelha. Então, depois que eu encontro essas imagens e eu encontro aquela que eu acho que é a mais legal. Que é a que mais vai me servir para poder, né? Criar esse tutorial. Eu copio no meu caderninho. Eu faço um teste. Eu vejo. E é aí que eu descubro, realmente, o que eu vou ter que falar para vocês. Porque eu tenho um monte de insights, eu tenho um monte de anotações mentais que surgem na minha cabeça quando eu copio o personagem pela primeira vez. Então, eu acho que isso é algo muito legal também que eu quero sugerir aqui para vocês, né? Os tutoriais são uma maneira muito legal da gente estar sempre produzindo conteúdo aqui para o canal. Mas, se você quer um personagem diferente também, o que você pode fazer é ir atrás dele. Ver algumas imagens, tentar entender como ele é construído. e tentar, realmente, reproduzir esse passo a passo aqui para chegar nele. Então, fica aqui, também, a sugestão. Não espere, né? Eu fazer um tutorial para você ir atrás do seu desenho. Você pode, muito bem, ir atrás de um personagem que você gosta. Encontrar várias imagens deles e tentar ver, hum, o que tem de único aqui? Qual é a distância entre os olhos? Como é que os olhos são? Como é que tudo isso está acontecendo? E é algo, mais ou menos, assim que eu estou fazendo aqui também. Essas anotações, nessas impressões que eu estou tendo, você também pode ter elas aí em primeira mão, se você for atrás dos personagens que você gosta e também tentar, realmente, entender o que está acontecendo ali com uma análise, assim, mais precisa, sabe? Então, dá uma olhadinha, tenta fazer isso aí, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito legal para você também. Beleza! Eu acho que isso aqui está ficando legalzinho. Eu estou gostando bastante. Eu acho que eu vou adicionar, talvez, aqui um pouquinho mais de um cílio aqui em cima. Eu acho que isso aqui vai ajudar. A gente já tem um pouquinho de cílio, mas eu acho que isso aqui ajuda muito a gente definir, realmente, a expressão ali, a parte superior dos olhos do personagem. Fica bem maneiro. E agora, vamos para aquele detalhe, que é o que faz esse personagem ser quem ele é. É aquela cabeleira maluca. Então, eu vou fazer aqui, ó. É aqui nesse cantinho, ó. É nesse cantinho que nós vamos puxar aquelas, né? A divisão principal do cabelo. Então, para esse canto daqui, descendo pela lateral, a gente vai ter, ó, esta bonita linha. E para você que está tendo dificuldade em fazer linhas compridas, eu tenho algumas dicas, né? Uma delas é, tenta utilizar movimentos diferentes aí do seu corpo, né? Muitas vezes a gente tenta puxar a linha só mexendo os dedos. E muitas vezes você vai ter que acompanhar esse movimento com outras, né, outras atividades aí do seu corpo. Uma delas é puxar o ombro inteiro, todo o braço para descer, para que isso possa acontecer. Então, aqui eu faço uma combinação disso. De, ó, isso aqui é principalmente o movimento do meu punho. E também, quando eu preciso fazer algo menor, ó, esse daqui é uma linha que está sendo principalmente com o movimento da minha mão. Eu acho que esse conceito vale até a gente fazer um vídeo sobre isso, né? Mas a ideia é que a gente não faz todos os traços da mesma maneira, utilizando as mesmas partes do corpo, né? A gente faz coisa muito diferente para fazer desenhos. Então, acho que um dos problemas da galerinha que está realmente começando é a ideia de que, né, a gente desenha da mesma forma que a gente escreve, só utilizando os dedos ali. Mas você for reparar, quando você está escrevendo, o que você faz para que as palavras continuem, né, em sequência? Você não vai... Você mexe o seu braço inteiro, né? É isso que você faz. Então, para fazer uma linha contínua, você vai ter que fazer algo parecido. Você não vai poder simplesmente, né, ir usando os dedos. Você vai ter que usar outras partes aí. O seu ombro, o seu braço, o seu punho. Tudo isso vai ter que estar funcionando. Vamos continuar aqui, ó. Na lateral do cabelinho, tem dois tuchos de cabelo, ou algo assim. E todas aquelas partes que ficarem sobrepostas, a gente pode apagar depois, para realmente fazer com que as coisas façam sentido. Eu normalmente gosto de fazer isso. Eu desenho o personagem por completo, e depois a gente vê o que a gente vai querer manter ou apagar nele. Ok, então, essa divisão inicial aqui dos cabelinhos já está no lugar. Agora a gente precisa dar uma preenchida aqui, né, nesse cocoruto, e colocar vários cabelotes aqui nessas laterais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, logo aqui em cima, eu vou imaginar que isso aqui, de algum jeito, né, vira um certo zigue-zague de cabelo aqui. E por aqui, a gente vai ter mais alguns tuchos. Aqui o interessante vai ser fazer um tucho principal, acompanhado de um tucho secundário. Então, a gente vai ter aqui um tucho principal e um tucho secundário, certo? É assim que você vai construir esses cabelinhos, para que eles fiquem divertidos. Aqui a gente vai fazer um pouquinho mais complexo, a gente vai fazer, ó, três linhas por aqui, e mais um pequenininho. O interessante é tentar fazer esse cabelo bem maluco, mas ainda assim é um cabelo meio justo, né, ele é um cabelo doido, sim, mas ele ainda é um cabelo meio próximo do crânio, ele não é tão gigante esse cabelo assim. Então, aqui não é o cabelo do Goku, né, galera? Então, vamos fazer mais alguns desses espetos laterais, mais uns para cá. E agora, eu acho que está começando realmente a aparecer ali com o 2D de gorilas. Eu acho muito legal como, realmente, as coisas começam a fazer mais sentido, quanto mais a gente vai fazendo. Algo muito interessante da evolução do traço do Jamie Hewlett é que antes ele fazia os personagens um pouco mais gráficos, né, um pouco mais cartunizados, eu diria, e hoje em dia a maioria dos personagens está com traços muito mais realistas, e é muito interessante ver essa progressão do estilo, porque, de fato, eu acho que isso é algo muito interessante, pessoal, é que até mesmo o trabalho dos artistas, o melhor que você ache, né, por mais que você goste, eles sempre evoluem, né, eles sempre estão mudando, porque eles aprendem coisas novas, eles passam a gostar de referências novas, de coisas diferentes. Com certeza o Jamie Hewlett gostava muito de fugir desses aspectos muito realistas no começo, pelo menos essa era a impressão que a gente tem quando a gente vê os personagens dele, mas agora você vê que ele realmente abraçou ali tentar dar um pouquinho mais de uma consistência adulta, realmente fica muito mais adulto o trabalho. Eu acho isso muito interessante, como que isso acontece, realmente é algo muito maneiro, e fica muito bonito, né, uma coisa que eu consigo dizer com certeza é que esse trabalho aqui é lindo. Vamos fazer agora aqui esse outro lado do cabelo, mais aqui um tuchinho pra cá, vamos fazer aqui um tucho também, e este cabelinho voando aqui pra cima, isso é certamente algo que eu tenho que usar uma referência, né, galera, olha a quantidade de cabelo maluco que tem acontecendo por aqui. Mas o legal, assim como o Murdoch, né, que quem sabe a gente possa fazer aí em outro vídeo tutorial, se vocês gostarem desse, a gente faz mais tutoriais dos personagens de gorilas, a gente pode fazer um Murdoch talvez, e o Murdoch tem um cabelo também muito maneiro, né, que eu acho o cabelo do Murdoch muito mais simples de tentar planejar e produzir do que o cabelo do 2D aqui, porque esse cara putz grila, né. Mas também a voz de veludo desse rapaz, desse rapaz desenhado, desse desenho. E vocês viram, né, galera, a coisa que eu até compartilhei nas minhas redes, eu fiquei todo maluco, porque o novo baixista da banda, né, pelo jeito o Murdoch tá um pouco indisposto, não sei qual é o motivo da sua ausência, certamente existe aí, certamente existe, uma história muito complexa do porquê que ele não está lá, mas é o ex das Meninas Superpoderosas, um dos caras que fazia parte ali da gangue grangrena, gangue grangrena, e eu nunca pensei nisso, mas em inglês, gangrene, né, tem a palavra verde no meio, e eles são verdes, e eu nunca tinha pensado nisso antes, porque, né, eu nunca, eu não sabia inglês antes, quando eu assistia Meninas Superpoderosas, que é um desenho que eu gostava muito também. Então, olha só que belezura, eu acho que a gente tá praticamente pronto, pessoal. Uma coisa que tem também, uma referência que eu estou observando aqui, é um pouquinho de sombra nessa lateral do cabelo, e quer saber, eu vou incluí-la aqui também, ó. Então, esse lado aqui do cabelo, ó, a gente pode colocar um pouquinho de drama. E eu acho que isso é uma coisa muito legal, pessoal, vocês viram aqui várias vezes nessa série, situações onde a gente coloca alguns elementos, né, com sombras bem marcadas, e dá aquele tchan muito legal, e isso é muito maneiro, né, fica aí também uma recomendação pra você adicionar nas suas artes. E eu também fiz isso com aquele inseto samurai, eu coloquei bastante sombra, assim, bem pesada, e foi muito divertido, eu gostei bastante do que aconteceu ali. Então, pessoal, se vocês gostam desses tutoriais, se vocês querem que eles continuem vindo aí, por favor, deixa o seu like, eu gosto muito de fazer esse conteúdo também, é tão relaxante pra mim, pesquisar um personagem, ver o que eu posso fazer pra ajudar vocês a desenhar ele, eu acho que é um tipo de conteúdo que eu, sinceramente, eu gosto muito de fazer. Então, se vocês gostam disso daí, demonstrem pra mim, né, digam pra mim que aí eu consigo manter tudo isso funcionando. Sabe o que falta? A gente deletar aquelas partes que estão aqui, né, que deveriam estar atrás do cabelo. Então, vamos lá fazer isso. Então, ó, vamos apagar aqui a azureba, né, a azureba não faz nenhum sentido estar aqui por trás, e aqui também esta parte da sobrancelha, e é meio que basicamente isso, né, é aqui talvez. E quer saber? Pra gente concluir isso daqui, vamos fazer um pescocinho nele, eu acho que vai ser legal. Vamos puxar aqui, ó, uma pescoceira, aqui e aqui. É um pescoço fino, né, esse cara aqui não é necessariamente muito marombado. Vamos fazer uma pescocinha fina aqui, e vamos fazer uma golinha aqui de uma jaqueta pra ele, eu acho que vai ficar muito maneiro. Uma coisa legal que o Hillel tem feito nos seus desenhos mais recentes, é realmente pegar ali umas referências muito maneiras pra produzir a roupa dos personagens. Eu tenho, assim, uma certeza quase, quase científica, não sei, de que ele tá usando fotos e atores pra preparar poses, e depois ele tá vindo e utilizando fortemente essas referências pra produzir as imagens, porque é um nível de detalhe tão interessante em roupas e poses, né, ou ele tá produzindo fotografias de verdade, né, pra fazer isso, o que seria muito legal, e com certeza seria um passo super digno, né, de uma produção dessas, chamar uma equipe pra tirar fotos, pessoas que tem os corpos parecidos, né, e tem a postura parecida pra fazer ali poses para os personagens, inclusive com figurino, e depois utilizar essas imagens como referência pra produzir aquelas artes mais finalizadonas. Eu acho que isso ou está acontecendo de verdade, ou ele tá utilizando outro tipo de recurso fotográfico na internet, realmente, pra fazer isso daí. Mas eu sinto muito mesmo que tem algo assim acontecendo, e é muito legal, porque imagina se a gente pudesse fazer isso também, né, e o legal é que a gente pode, né, encontrar referências muito maneiras de pessoas em poses interessantes e adaptar alguns personagens em cima. Eu acho que isso fica com certeza mais fácil quando você tem as condições pra produzir uma série de fotografias originais, né, e aí o que quer que você faça não vai parecer um copy-cally, né, de algo que já existe. Eu acho que isso é muito maneiro também, né, quando você literalmente produz todas as referências que você vai usar pra produzir alguma outra peça de arte, né, alguma outra peça de arte. Eu acho isso muito interessante, como pode existir, né, tantas etapas dentro de um processo. Assim como no 3D, pra gente produzir uma modelagem a gente precisa criar a referência, né, do 2D pra aquilo. Eu acho que com desenho também acontece muito de às vezes rolar o contrário, né, a gente pega algo 3D do mundo real pra fazer ali uma versão 2D daquilo. Eu acho tão interessante como que essas coisas se conversam. É muito doido, galera, eu fico realmente assim preplécto, preplécto com essas incríveis possibilidades de uso de referências e de coisas interessantes. Muitas vezes a gente acaba caindo naquela ideia de que, não, quem usa referência não sabe fazer nada. E aí você fica naquele mesmo lugarzinho por 7 anos e não entendeu o porquê, né? Então, ó, agora sim, acho que a gente pode ficar tranquilo, ó. Fizemos um pescocinho, uma golinha. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais este tutorial aqui no canal. Com certeza, dê uma olhadinha no meu curso Introdução ao Desenho, Rosto, Expressões e Estilização. Ele está aí agora. Faltam só 15 dias pro descontão acabar. Dia 15 de junho já era. Então, se você não aproveitou ainda, dá uma olhadinha que em breve Blau Blau. Então, é... Pessoal, essa expressão existe? Porque eu... Eu entrei numa discussão muito doida com a minha namorada outro dia. A gente ficou, existe a expressão Bal Bal? E a gente ficou, e de repente ela usou um dia desse, então a gente ficou, pô, deve existir. Ou será que a gente inventou uma expressão? E, bom, isso que é assunto pra uma live, né? Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela presença. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!